Agora, vocês conheceram duas figuras aqui que estão como se fossem representando as instituições presentes? O maestro Nilo. Eu, está faltando uma pessoa muitíssimo importante, Geraldo Borges, o organizador da Semana do Rock Catarinense. Eu gostaria de dar um presente para o Geraldo, porque ele é uma pessoa que fez da sua missão de vida enaltecer a cultura catarinense. E nós somos gratos a ele eternamente. Eu gostaria de convidá-lo para subir aqui no palco, mas eu não gostaria que ele viesse se a gente não tivesse algum tipo de música épica para a entrada dele. Então, Geraldo, pode esperar um minutinho? É... só de ter um conflito. Tá bom, a gente vai tentar alguma coisinha. E vamos fazer, então, da seguinte maneira, eu vou segurar o presente do Geraldo, debaixo do pano vermelho, no centro do palco. Assim que a música chegar no seu clímax, eu revelo o que tem embaixo. Vai ser? Geraldo, por favor, se aproxima. Tchau! 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 Senhoras e senhores, Geraldo Borges Nosso presente para ele é a nossa fornúncia A bernúncia de todas as tribos do rock'n'roll E basicamente é o Geraldo Geraldo tenta unir tudo e todos Com muito amor e carinho em tudo que ele faz Nós somos eternamente gratos Geraldo, muito obrigado Uma palavrinha aqui pra gente Esse dia chegou, né? Obrigado a todo mundo que veio Obrigado a todo mundo que prestigiu a música da nossa cidade Do nosso povo Do nosso bairro É isso É ouvindo a cidade Que a gente entende um pouco mais do que ela precisa Obrigado a todo mundo Obrigado Oscar, Maestro Todo mundo, obrigado Obrigado, Diego Serão um voto, senhores Nós vamos indo agora para a peça final do Oscar Carvalho É Exatamente Nós vamos aguardar isso Uma série de performances sociais Que são muito importantes Essa é uma delas Vocês têm que ficar muito tristes Essa última canção, senhoras e senhores O nome dela é O nome dela é Pene da Cripta Pene da Cripta é um tipo de macarrão muito específico Que só cresce em cemitérios Talvez vocês tenham conhecido um ou outro É a comida Que infelizmente Cada vez um número maior de jovens Escolhe comer Não suportando a pressão Do cenário sociopolítico, econômico e social Para onde o mundo se encaminha Senhoras e senhores Nós vamos aqui Finalizando o nosso repertório Com pene da Cripta Agradecemos muito a presença de todos vocês 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 E a vida sai na sua morte quando os olhos dele estevem Neste momento da composição, um momento bastante performático e diatral Todos os jovens aludidos inicialmente encontram-se na gripe Na frente de uma enorme distorção-espaço-temporal que em realidade nada mais é do que uma divindade Que leva almas deste mundo para que ele possui Os jovens perguntam, onde estamos? A atividade responde, vocês estão na cripto, jovens? Rapidamente entediados, os jovens perguntam, o que tem pra se fazer aqui na gripe? A atividade responde, que as atividades incluem 1, 2, 3, 4 Piscina, vista liberada, acerta, caso de tensão Uma seca liberada, acerta, caso de tensão Sabe, jogos com mesa de milhar, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão E de alguém que não tinha um playstation, que você pode jogar Se você tiver ganhado, saio Muito bem, os jovens começam a demonstrar o merecimento daquele incrédulo lugar A atividade responde, que é tudo concentrado, imunico, nutritivo e saudável, bife de almoço Servido, 3, 4 Passou-se a pesca, o preço de 32,00 Passou-se o 37,00 Não só se o meu amigo, ele fica aqui Ele vai por aqui Ele vai pra pagar R$ 5,00, um milho mais caro Muito bem, os jovens aceitam com aquela segurança, estabilidade e diversão que não mais encontram no difícil mundo da sobrevivência. Só lhes resta em saber como podem pagar por tanta segurança, quais são as formas de pagamento ali da cripto. A divindade responde, vocês podem fazer o meu... Chequei preda tanto, vocês podem fazer muito tempo de programas. Se vocês quiserem, a gente até pode passar o mercado para e até 12 vezes você tem o acréscimo de cartão, são 6%. Mas aí, assim, vale mais a ver do que a maioria dos bancos porque hoje em dia está muito difícil de ser as pessoas. Você não sabe, você tem que comprovar uma série para tomar. Tem muita coisa que você procurar para controlar. Faça assim, muita coisa mesmo. 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 Amém. 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 Obrigado, galera. Muito obrigado, galera. Quer cuidar dos parlões do vídeo social. Vocês conhecem muito bem como isso funciona. Eles chamam... Mais um. Calma, calma, calma. Nós temos que ameaçar fingir que nós vamos embora. Agora, nós vamos levantar e vocês vão ver que não vai ter muita cerimônia, que é estranho. Não pode ser. Aí vocês chamam mais um e a gente volta. Pode ser? Obrigado, pessoal. Boa noite. 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 Vocês querem mais um então? Sim! Então essa próxima música vocês não conhecem porque ela só é famosa em dois lugares do mundo. Um é da Espanha Barroca no século XVII e o outro é em Belém do Pará. Eu quero saber. O jambu treme ou não treme? Sim! O jambu treme ou não treme? Sim! Sim! Então o jambu treme, vamo lá! Um, dois, três, quatro! Tchau! 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 Tchau!